O dia que a Ivete Sangalo salvou a minha vida. Meu nome é Carlinha e eu vou aproveitar que eu tô com maquiagem de carnaval e figurina aqui de uma apresentação do Street Cadeirante pra contar esse perrengue que eu vivi pra vocês. Eu sempre gostei de axé e meu sonho era assim, ir atrás do tri elétrico. E eu fui em vários momentos da minha vida, eu fui atrás do tri elétrico porque eu tinha todas as minhas estratégias de cuidado e de segurança porque realmente era uma aventura naquela época e no carnaval, acho que até hoje, né? E aí um dia a Ivete Sangalo veio aqui pra Brasília se apresentar aqui na minha cidade e eu fãzona da Ivete, assim, e foi lá no show dela e ela de tri elétrico e tal. E eu tô lá atrás curtindo o evento pra caramba e tinha combinado com um amigão meu dele ir só que ele ia chegar mais tarde. E aí, cara, ele me ligou e eu atendia lá e não ouvia nada, né? E eu, onde você tá? Não sei o que. Ele tava sozinho. Aí eu falei pra minha amiga, caraca, não tô entendendo nada do que ele tá falando. Até que eu lá naquele desespero falei, vem cá, fala aí. Onde você tá? Ele, ô, banheiro. Falei assim, ah, ele tá no banheiro. Aí eu, cara, ele tá sozinho, vamos lá. Ia demorar um tempo pra fazer uma volta e chegar lá onde era a área do banheiro. Então eu tive a brilhante ideia, né? Que quase matou minha vida. Quase matou minha vida, é engraçado, né? Mas quase eu morri por causa dessa ideia de furar, né? O trio ia fazer assim, ó. E aí eu falei assim, não, vamos furar aqui assim, ó, que a gente já chega. Aí fomos lá, eu e minha amiga, né? Tava com uma amiga e uma cuidadora, na época, minha ajudante. E aí fomos lá no meio da galera, na força e na coragem. Quando o trio foi fazer a curva aqui, né? O trio fazendo a curva. E o camarote era aqui e a gente passando aqui no meio, né? Ele foi chegando cada vez mais perto do camarote e as pessoas foram se espremendo aqui. Nisso que as pessoas foram se espremendo ali. E eu no meio do miolo, né? Entre o camarote e o trio ali, um monte de gente se espremendo. Eu lá curtindo, música da Ivete e tal. Uma que me empurrando, a outra aqui na frente me protegendo. E daqui a pouco eu tô lá curtindo e alguém fala assim, a Ivete tá falando com você. Aí o quê? Aí a Ivete tá falando com você. Quando eu olho pra cima, eu não ouvi nada, gente. Só vejo dois brutamontes de terra gravata me pegando no colo. A Ivete tava lá falando comigo não sei o quê. E me levando. E me subiu no camarote, no camarote não, me subiu no trio elétrico dela. E aí a Ivete veio falar comigo. A Ivete sangada, gente. Ela olhou pra mim e falou assim, Ô sua louca, o que você tava fazendo lá embaixo? Sabe qual foi a minha reação? Olhei pra aquela cara daquela mulher. Aquele brilho, assim. Sabe o que eu respondi? Ivete! Eu só falei isso, gente. E aí ela continuou fazendo show lá e eu lá em cima curtindo lá da Ivete sangada. Eu lembro até que ela me colocou pra cantar uma música. Enfim, mas eu era muito fã dela. E a minha amiga tirou uma foto na época daquele celularzinho ruim, velho, né? Aí, cara. E o meu amigo, né? Eu, e aí? Você tá no banheiro? Não sei o quê. Ele, cara, você tá doida? Eu falei que eu não ia mais. Então meu amigo nem foi pra balada. Mas, por causa dele, eu conheci a Ivete sangada. E ela me salvou da morte. Esse foi um perrengue muito chique que eu passei. Essa é uma das minhas histórias de carnaval, que eu tenho várias, viu, de perrengues. Um beijo, tchau e até a próxima história.